Muito boa tarde novamente e seja bem-vindo a mais um programa consultório, programa de saúde. Convido desde já a participar, já sabe que aqui pode ver todas as suas questões esclarecidas, hoje relacionadas então com duas especialidades, medicina interna, também psicologia, e pode também já inscrever-se através do número de telefone 22 508 3297 ou por escrito do endereço de e-mail consultório arroba portocanal.pt. Partilhe conosco a sua questão, o seu caso, o seu testemunho, também a sua opinião e faça parte de mais uma edição deste espaço dedicado à sua saúde e bem-estar. Começamos por falar de comportamentos aditivos e adições com a nossa convidada doutora Dênis Valéria Sousa, psicóloga, a quem agradeço por estar connosco, é um gosto de recebê-la, muito obrigada a sua doutora. E eu começo também por perguntar o que é que são comportamentos aditivos. Então, os comportamentos aditivos são todo um conjunto de padrões a nível do comportamento, que levam ao consumo de uma substância ou não, porque podemos ter comportamentos aditivos com o uso de substâncias, ou comportamentos aditivos a nível de comportamento, como o jogo, sexo, comida, coisas. Portanto, isto define muito o padrão de comportamentos que as pessoas vão tendo, que levam a esta adição, a este comportamento repetitivo nas suas ações e que se torna, no fundo, num padrão. E quais são os tipos mais comuns de adições, neste caso adições, que encontram na sua prática clínica? Em termos, vamos falar por substâncias, podemos encontrar substâncias, isto depois depende da classificação delas, porque todas as substâncias vão estar relacionadas com o tipo de classificação da atividade que exercem no sistema nervoso central, e aí podemos ter as substâncias depressoras, os estimulantes, os alucinogénios e as perturbadoras, e depois lá estão os comportamentos aditivos, as ações que nós temos em determinado comportamento e que nos leva repetidamente a determinada ação, como por exemplo, como já referi, o jogo. Então como é que estão divididas? Como é que estão classificadas? Temos bastante tempo para explicar cada uma delas. Então em termos da classificação, tem a ver, como eu disse, com a atividade que exercem no sistema nervoso central. As depressoras, podemos incluir os opiáceos, como por exemplo, a heroína, o álcool, que é aquela que mais comum e que mais relevo tem, se calhar, em todo o mundo, algumas mesodiaspinas também. As estimulantes são aquelas, ou seja, as depressoras, qual é o efeito, qual é a atividade que elas vão ter no sistema nervoso central. Elas vão diminuir toda a capacidade da pessoa, quer a nível motor, quer a nível cognitivo, e mesmo também do comportamento. As estimulantes são todas aquelas, como o próprio nome diz, que vão estimular a atividade do sistema nervoso central. Qual é a hipervigilância, o alerta, aí podemos encontrar a cocaína, a cafeína. Depois as perturbadoras, como o próprio nome diz, vão perturbar, ou alucinogêneas, vão perturbar a atividade do sistema nervoso central, levando mesmo a pessoa a ter a ver, a ouvir, sentir uma realidade que não é real. E podemos pôr, como exemplo, a LST, a MDMA, a cannabis também. Todas elas é comum encontrar na sua prática clínica? Muito comum, todas elas. E onde é que encaixam aqui o jogo, por exemplo? O jogo não se encaixa nas substâncias, é à parte. Uma vez que não há um efeito, há um efeito no sistema de recompensa, mas não há um efeito, por exemplo, a nível do sistema nervoso central, como faz o efeito, por exemplo, do álcool. O álcool, o etanol em si, vai diminuir toda a capacidade da pessoa. E há outras adições, ou outros vícios, como nós habitualmente dizemos, que nos podem surpreender, que não são tão comuns, mas que há pessoas também que os têm. O mau sexo, por exemplo, as compras, todo comportamento que seja repetitivo, e principalmente que crie dano para a pessoa e consequências, tanto a nível familiar, como pessoal, como profissional, pode ser considerado um comportamento aditivo. A própria comida pode ser considerada um comportamento aditivo, sim. E um problema, claro que sim. É sempre possível encontrar a causa desse comportamento aditivo? A prioridade é sempre tratar no imediato e resolver o problema. A causa pode ter muitos fatores, não é? Pode ter aí uma causa, uma função também hereditária, as próprias vivências da pessoa, traumas, mesmo relacionado com outras patologias. Ou seja, às vezes o consumo de substâncias ou um comportamento aditivo está muito associado a outro tipo de perturbações. Vamos dar um exemplo. Perturbações da personalidade. É muito frequente em determinadas perturbações da personalidade haver um consumo, haver comportamentos aditivos com substâncias ou sem substâncias. nomeadamente a perturbação da personalidade borderline, por exemplo, o antissocial. Sim, é muito frequente. E aí existem fatores genéticos? Existem fatores genéticos, existem fatores vivenciais, situações vivenciais, traumas, um histórico de desenvolvimento, sim, significativo. E estes comportamentos também não escolhem género, nem idade? Não, sabemos que é mais frequente, dependendo lá está da substância ou do comportamento, por exemplo, se estivermos a falar do álcool, os dados dizem-nos que há mais consumidores homens. Se estivermos a falar de compras, os dados dizem que há mais comportamentos aditivos relacionados com as compras de mulheres. O jogo, que agora realmente tem vindo a crescer a problemática, os homens são aqueles que mais jogam. E os fatores sociais, como é que influenciam? Nomeadamente, ouvimos muito agora também estes últimos números e uma maior preocupação por parte dos médicos do consumo de álcool dos adolescentes. Sim. Tem havido também uma procura nesse sentido? O consumo de álcool nos jovens é realmente um problema, porque qualquer consumo é um problema e tem risco. Nos jovens, mais risco tem, porque a nível do sistema nervoso central, a maturação dele em média só é atingida aos 25 anos. Portanto, toda e qualquer substância que haja uma ingestão vai alterar o normal desenvolvimento do sistema nervoso central e do cérebro em geral. Portanto, vai afetar, mesmo que sejam consumos de baixo risco, são considerados de risco. E quais são, portanto, os sinais e os sintomas de uma adição? Não só para quem nos está a ouvir, para o próprio, mas também para quem está à volta a poder, de certa forma, identificar e ajudar, se for possível. Há pouco até estávamos a falar, não é? E estavam a questionar. Ah, mas, ok, eu bebo ao fim de semana, pronto, até se ver mais um bocadinho. Isso não é em risco. Que a Organização Mundial de Saúde define, ou seja, um consumo de baixo risco, é consumir 2 unidades padrão por dia, no caso dos homens, porque na mulher passa para uma, 2 unidades padrão por dia, o que é isto? 2 unidades padrão por dia, 2 cervejas, 2 copos de vinho, 2 whisky, porque no fundo, nos copos, cada bebida tem o seu copo, vá, a sua estrutura definida, portanto, está semelhante um cálice de vinho do Porto, pode-se dizer que tem a mesma quantidade de álcool que um fim normal, 0,33. Portanto, para ser considerado um consumo de baixo risco, 2 unidades padrão por dia, 5 dias por semana, com paragem de 2. Tudo o que passe acima disto já passa para um consumo de risco, para um consumo nocivo e depois para a dependência. No caso das mulheres, é sempre a metade, ok? No caso dos homens, estas tais 2 unidades padrão, no caso das mulheres passa para uma. Mas o que é que isso significa, Sr. Doutora? Significa que uma pessoa, se não conseguir parar de beber ao fim de semana, significa que já tem uma adição? Não, não. A adição ou a dependência, se assim podemos dizer, vai surgir por todas as alterações fisiológicas, cognitivas e comportamentais, por exemplo, uma pessoa a acordar, uma pessoa que bebe todos os dias e acordar e sentir tremores, ok? Aqui é significativo de uma dependência. Ou seja, sente que está a precisar de... Exatamente, já há uma dependência, ok? Claro que depois tudo funciona e é preciso também fazer os hábitos, não é? E muitos dos comportamentos e muito do consumo está associado a hábitos. Fim de semana, jantar, estar com amigos, estar numa esplanada. Aqui funciona também a questão do hábito. E às vezes o difícil não é deixar a substância, é deixar o hábito que está associado à própria substância. Claro. E ainda para mais o álcool, não é? E o álcool, sim. Para todos e precisamente, muitas vezes, é o central desta reunião de amigos. Sim, e cultural também. Exatamente, e cultural. Quais são os efeitos a longo prazo de uma adição, por exemplo, não tratada, já que não estamos aqui a focar no álcool. Pegando neste exemplo, o facto de um adulto que vai então bebendo ao fim de semana, mais ao fim de semana, durante a semana não e que, portanto, acha que não está aqui perante um problema. Há sempre que distinguir os efeitos a curto prazo, que podem surgir dias após o consumo, como perturbações do sono, alterações no humor, no próprio comportamento, prejuízo, no raciocínio, na atenção. Isto é curto prazo. Depois, a médio e longo prazo, há sim alterações a nível fisiológico, o aparecimento de determinadas doenças, complicações, por exemplo, a nível cardiovascular, a nível do fígado e psicológicas também, depressão, que pode levar ao suicídio, demências, ou seja, em todos os nossos órgãos ficam, acabam por ter, ser afetados mesmo ao nível da pele, por exemplo. Claro. E que, em relação a outras substâncias, que efeitos também é que isso pode ter e o impacto no dia-a-dia? Dê-me, por exemplo, alguns exemplos de como é que isso pode ter impacto na família também, nas relações pessoais, no trabalho, na vida profissional. Especificamente o álcool ou de forma geral? Porque é muito diferente, não é? Por exemplo, se vamos, como disse, o álcool acaba por ser uma substância cultural, não é? Acessível, de alguma forma, se o quisermos ter de uma forma acessível, temos. Enquanto com outras substâncias, não. Se formos comparar, por exemplo, com a cocaína, é uma substância cara e, obviamente, que isso financeiramente, muitas das vezes as famílias percebem que existe um problema de adição, nomeadamente com a cocaína, e percebem-se principalmente pela questão financeira. Ou seja, há aqui um envolvimento, não é? Há falta de, que depois começa a escalar, obviamente, de uma forma grave. Portanto, há que dividir muito as consequências, quer a nível financeiro, quer nas relações familiares, quer nas relações pessoais, quer profissionais, porque depois acaba por haver faltas ao trabalho, a produtividade não é a mesma, o que acaba em despedimentos, consequências depois, também a nível judicial, por exemplo, relacionadas com acidente de viação, ou porque as pessoas são controladas e com álcool no sangue, a reduzir. Portanto, há uma série de consequências e de implicações que vai afetar, obviamente, a nível da pessoa. Vai. Mesmo que seja um consumidor de fim de semana. Mais uma vez, não é? Mais uma vez. Se essa pessoa, por exemplo, vai e leva o carro e conduz, já está em risco, não é? De levar do risco. Do próprio e de colocar os outros também em risco. Exatamente. Portanto, aqui já poderá ter consequências. Pode correr bem, pode. Pode não acontecer nada, mas a probabilidade é mesmo muito grande. Claro. E quando estamos a falar de substâncias ilícitas, vou dizer assim, que não são tão culturais como o álcool, por exemplo, a nível comportamental, por exemplo, para os colegas de trabalho. Existe aqui, há alguns sinais, o nervosismo, mais ilhas à casa bem, não sei, algo que possamos identificar também para ajudar, sempre neste sentido. Sim. Há alguns sinais que são visíveis, não é? Mas depois também há aquela questão, ah, eu nunca diria, não é? O julgamento, muito o estigma? Passou completamente ao lado, é uma pessoa perfeitamente normal. Claro. E, assim, a irritabilidade, algum nervosismo, por exemplo, no caso da cocaína, sim, nomeadamente algumas ausências. A própria lentificação, também dependendo do tipo de... E o isolamento também, ou é o contrário? A sonolência, depende da substância, por exemplo, as depressoras, nomeadamente o álcool, na fase inicial, acaba por ter um efeito contraditório, acaba por ter um efeito de euforia, de desinibição. Portanto, estão perfeitamente à vontade, que é contraditório, não é? Ao consumo, e se perceberam. Aí podem perceber algo, conhecendo a pessoa, não é? Calma. Mas depende muito da própria substância. E em relação ao tratamento, antes de conhecermos em si como é que funciona e qual é que é, em que fase, normalmente, é que estas pessoas procuram ajuda? Primeiro, é muito importante, realmente, as pessoas perceberem se querem ajuda. O que nós assistimos é que, muitas vezes, a família empurra, alguém empurra... Portanto, não são os próprios, é alguém que encaminha. Sim. A maioria das vezes, é alguém que força, faz ali uma pressão. Então, também acontece virem voluntariamente e com vontade mesmo. Mas há sempre a ideia de que, ah, eu consigo sozinho, eu não preciso de ajuda, isto não é um problema. Eu, quando quiser, paro. Não. Isso é uma ideia errada, é um mito. Quem tem um problema com substâncias, mesmo que seja um consumo esporádico, considerado, mais ou menos, em contexto recreativo, não é? Nós sabemos que vai deixar de ser recreativo e vai passar a ser frequente e vai passar a ser muito ocasional. E, portanto, pode demorar tempo, mas vai chegar a esse ponto. Portanto, quanto mais cedo procurarem ajuda, perceberem, porquê é que eu consumo? Porquê é que eu preciso de algo para desinibir, para estar mais eufórico, para estar mais vigilante, para estar mais em alerta? Porquê é que eu preciso? Para me divertir? Há muita esta associação e, às vezes, ouvimos os jovens, ah, não, eu não vou deixar de beber, é impossível estar numa discoteca sem beber. Como é que eu me vou divertir? As crenças também que estão associadas a determinada substância, como a álcool, ah, como é que eu vou trabalhar? Dá força, dá energia, a meia errada, ou aquece. Isto são todos os mitos e crenças que se vão criando ao longo das substâncias. E, a nível do tratamento, claro que depois vai ser definido, consoante a motivação da pessoa, o motivo que a trouxe a uma consulta, e depois todo o tratamento é definido com base nisso. Não me adianta estar com uma pessoa que não está motivada e dizer, tem que parar de beber, ou deve parar de beber, ou deve parar de consumir. Se calhar, então, o primeiro é importante existir uma psicoeducação, em que mostre realmente os efeitos, as consequências, e uma intervenção motivacional para que, pronto, haja ali um clique para a mudança, porque o processo de mudança, obviamente, é difícil. Portanto, já percebi que esse é o maior desafio, não é? Sim. E essas são as estratégias também. E, normalmente, são eficazes? Mais ou menos. Volto à questão, não é? Quando a família empurra, às vezes, na minha experiência, às vezes eu vou chamar na sala de espera e digo o nome, e quem se levanta primeiro é o familiar, não é? E a pessoa fica assim sentada e, pronto, já se percebe o nível da motivação. E as pessoas acabam por abandonar. Acabam por abandonar, porque depois a família também quer entrar, quer estar dentro do processo, mesmo com os limites que nós colocamos, e explicando. As famílias estão desgastadas, não é? E querem soluções rápidas, eficazes, para a resolução total do problema. E criam muitas expectativas. E, às vezes, corresponder a essas expectativas é complicado. E não falamos de um tratamento curto. Portanto, uma semana, nem tão pouco como um mês, imagina, não é? Temos a falar... Deverá ser individualizado, mas muito mais tempo. Ou seja, há aqui vários fatores que temos que explorar. Onde é que a pessoa recorre para o tratamento? Ok? Isso é muito, muito importante. Quanto mais a pessoa recorrer a uma unidade, por exemplo, a unidade onde eu colaboro, a minha unidade, no Hospital de Neurociências, de Trofa de Saúde, encolova um conjunto de respostas imediatas e eficazes. A pessoa hoje pode acordar e dizer, não, quero acabar com isto, realmente, dá muitas consequências, não dá mais. Consegue ir a uma consulta de urgência, de imediata, de psiquiatria, que depois desenvolve todo o processo necessário, consoante à avaliação. É para uma desintoxicação em ambulatório? A pessoa aceita? Poderá ser uma solução? Sim. É uma desintoxicação em internamento? Conseguimos ter a resposta toda necessária para a intervenção no tratamento. A desintoxicação, em média, pode ser 10 dias, mas pode ser 14, ou um mês, vai depender de situação para situação. E no caso da adição de álcool, por exemplo, qual é a importância de grupos de apoio, como os alcoólicos anónimos, que nós mais conhecemos? Muito importante. Há os grupos terapêuticos. Eu, por exemplo, faço um grupo terapêutico que tem um modelo diferenciado do que é a visão dos alcoólicos anónimos. Os dois têm o seu funcionamento, têm a sua estrutura, e o modelo não implica o outro. Tenho pessoas que frequentam o meu grupo e também frequentam e incentivo os alcoólicos anónimos. São completamente diferentes. Um grupo terapêutico que é uma coisa mais estruturada, num ambiente também mais clínico, com uma base também clínica, de dinâmicas, de intervenções, mas é muito importante porque acabam por se identificar. Ou seja, estão ali outras pessoas com o mesmo problema. Às vezes uma coisa é os profissionais dizerem e as pessoas pensaram, nunca passaste por isso, sabes lá, o quanto difícil é. Porque não é uma questão de força de vontade, sabemos. Muitas vezes do que se ouve, ah, não tens força de vontade, não tem a ver com isso. E conseguirem, com outras pessoas, perceberem, mesmo numa fase inicial, que perceberem que pode ser um problema de anos, 10, 20 anos, conseguirem identificar isso numa fase inicial é uma mais-valia. De uma vida inteira, é um problema de uma vida inteira, não é? Mas essa é uma mensagem, de facto, também muito importante para as pessoas que não têm, nem nunca tiveram uma adição, perceberem que é muito difícil abandonarem esta adição, este vício, não é? Porque não é de um dia para o outro, nem se trata de força de vontade. Muitas vezes o corpo realmente precisa daquilo. Estamos a falar de uma droga, não é? E falávamos há pouco de estigma, existe muito esse estigma, não é? E muitas vezes somos injustos, quase que impomos àquela pessoa, não, tu tens que deixar isto. Sim. E devemos estar um bocadinho mais empáticos, não é, com o outro? Sim. Nós não dizemos isso... Não os profissionais, mas nós, se calhar, pensamos. Sim, sim, de forma geral, nós não dizemos isso... Não expressamos, mas se calhar pensamos, não é? Há alguém que tenha outro problema físico. Por exemplo. Não é? Que tenha outra doença. Não fazemos essa pressão, não fazemos... Pois, claro. Somos muito mais compreensivos. Nas adições, nos comportamentos aditivos, e até de outros transtornos psicológicos, há muita essa pressão, não é? Que é a pessoa querer... Claro. Isto não acontece porque tu não queres, não é? E não é assim, há um investimento grande. É um processo realmente difícil. Claro, claro que é. Até porque depois, noutras fases, estando resolvido a questão do consumo, não é? E estando em abstinência, são trabalhadas outras questões pessoais, não é? Claro que está. Podem entender um bocadinho a causa, o que é que leva ao consumo. Isso é um processo que demora muito tempo, e mexe muito com a pessoa. E às vezes mexe tanto que desistem. E com a própria família, que tantas vezes também sofre, não é? A família realmente, sim. Às vezes, se calhar, sofre mais do que a própria pessoa. Lá está. Porque é um processo muito, muito desgastante, que pode ter consequências gravíssimas, não é? E da ausência. Estou-me a lembrar de um caso recente, que a pessoa teve três semanas sem aparecer em casa. Sem aparecer presente. Se apareceu, filhos, trabalho, tudo. Não é? E, claro, financeiramente, não é? O dinheiro que depois é gasto com as substâncias, sim. Ou com o jogo. Muito bem. Sra. Doutora, muito obrigada. Obrigada. pela sua presença, por esta conversa. Doutora Dénis Valéria Sousa, psicóloga, agora também disponível para ouvir as suas questões. Muito obrigada. Portanto, tem a oportunidade de se inscrever através do número de telefone do...